Muita gente que passa pelas ruas do centro de Curitiba, perto do passeio público, sente medo e insegurança. Nossa equipe foi até lá, porque segundo testemunhas, o local é perfeito para ser assaltado ou atacado a qualquer momento. A Samara é estudante e todos os dias, na volta para casa, caminha com medo. Sempre é olhando para um lado, para o outro, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser assaltada ou agredida. Às 8 horas da noite, os portões de acesso ao passeio público são fechados, com correntes e cadeados. O público só pode voltar ao passeio público a partir das 6 horas da manhã. E é justamente neste horário que os frequentadores e moradores percebem um aumento da insegurança. Há 4 anos, o Yuri também foi atacado por ladrões. De noite, saindo do colégio, fui assaltado, eu e um grupo de amigos. A gente estava entre uns 6 amigos, fomos abordados por 3 homens armados, alcoolizados no meio da rua. Roubaram o nosso celular, agrediram um amigo meu, bateram no amigo meu. Tem uma guarda municipal ali na esquina e não funciona. Eu já fui assaltado ali na frente da minha casa e não fizeram nada. O mínimo que a gente deveria ter era segurança aqui. Para todos, para nós que somos alunos e que fazemos todo dia esse trajeto. E para as pessoas que vêm caminhar, correr, é o que a gente pede, segurança. É desesperador, né? Até porque é uma região em que muitos turistas visitam e muitos turistas transitam, que movimenta a economia da nossa capital. A guarda municipal informou que faz rondas 24 horas por dia no passeio público e que as pessoas podem buscar a sede da corporação que está instalada ali na região. A polícia militar informou, inclusive, que faz abordagens e patrulhamentos para impedir crimes no local.